Vamos ver se meu pai tá cuidando do cerveiro dele. Sim. Filé, linda. Patinho. Filé, linda. Filé, linda. Filé, linda. Mano, é o seguinte, a gente tá aqui na oficina, tá ligado? Vocês sabem que eu tenho uma mobilete, essa mobilete é de arrancada. E um camarada meu ficou, tipo, encarregado de fazer o motor da RD-135, tá ligado? Deixar o bagulho traquinado. E hoje, mano, eu recebi a bela da manhã testando uma CRF-230. E, mano, vou mostrar aqui pra vocês, mano, a mobilete. Saudade que eu tava dela, mano. Não vira a câmera, peraí que eu vou virar a câmera pra vocês. Pra YouTube, tá? Pro nosso canal no YouTube. E vocês só vão ver essa danada funcionar lá, beleza? Agora, hein, que a gente tá gravando. Ficou bom, Diogo? Não. Hã? Vai dar pó em Rorte ou não? Ah, eu sou perigo, né? É, moleque! Prontinho, galera. Tô aqui na oficininha do Diogo. E aí, Dioguinho? Como é que tá, moleque? Suaveira na bananeira? Aí, bonecado, o motor da RD, mano. Tá instalado aqui, ó. Olha o tamanho que ficou o motor da RD aqui, mano. Só que é o seguinte, tô gravando uma notícia que ela ficou pronta. A gente veio aqui. Fora isso, mano. Hoje, bem cedo, já fui resolver a questão da nova moto do canal. Uma moto de motocross. E, mano, tá quase 100% certo, tá ligado? A gente fez até um vídeo que vai sair pra vocês... Gente, sério. Eu não consegui dormir até agora. Por favor, por favor, por favor. Tá ficando o dia, já. Por favor, por favor, por favor. Tô assistindo desenho até agora. Olha lá. Tô assistindo todas as noites. O que aconteceu com o meu sono, meu Deus?